Contra Inquanto Mano, esse vídeo é absurdo, tá? Esse cara é o cara da próxima mudança, mano É papo reto Que isso? Chega aqui Pessoal, pra quem não conhece o Pablito Ele é o Barbero E deixa eu ter o Instagram aí Ele é muito bom, ele sempre é que me corta aqui E ele também vai me cortar pra mais pro T2 Mano, essa tá onde? Tá onde? Tô feitiço Nossa, a ponta Eu sei que sei Qual parte você tá fazendo? Eu não sei, dá pra contar É francês É o Gilberto É o Gilberto Você quer ver o Gilberto também? E o Gorteiro que me mandou a música dele? Preto Paulinho nos deixou E quem sente a dor Tio preto e sofredor Se esse vídeo tá sair, já liberaram e já chegou um milhão também E Batista do futuro Espero que você esteja feliz Aquele vídeo lá que me gerou Eu sinto que tô numa fase Na qual não é mais o Batista do Tik Tok Parece que agora os contidos é o Batista pessoa Não sei, não sei, é estranho isso Caralho, o cara acho que ele botou um G aqui, velho Um G de Gentili Eu não consegui entrar dessa Fabrício, tu tá me a fazer como? Pra me matar Daqui nada vai entrar aqui Pra me deixar calvo Ah, tu é calvo? Não, não sou, mano Tu é igual o teu pai Tu é muito pra ficar calvo Eu não tenho muita culpa nisso aí, não É, então Viado, esse daqui ele nem fez, velho Eu nem mexi desse lado ainda, Viado Fiz aqui, sou Eu não quero acabar assim, não Tá com o Viado na cabeça, moleque Isso tá irritado Ah, tu é excitado, né? Tensão, meu caro Deixa eu ver como ficou, cara Eu gostei Gostou? Deixa eu ver Eita Ixi, qual foi, parceiro? Hoje é o dia Hoje é o dia E o que que cê tá fazendo aí? É que eu vou... Ô, teve espão, teve espão Volta mais um Caralho, meu Olha esse físico aí, Viana Eu preciso de mais um pão, mano Ixi Já tá um mágo assim que precisa mais de um pão Toma aqui a tenazinha Maçã, velho Aí o Cariano falou que ele não tá fazendo o trabalho aí, ó Essa vai pro jeito Essa vai pro jeito Falando que eu... Ah, o Batista tá só curtindo aí, ó Toma aí, ó Ah, tô a curtir, mas também tô a... Sabe o que horas são? Seis da manhã, tá? Tô pra cagar, não tem explicação Meu rabo tá puto, cê sabe Isso é ansiedade, tu sabe, né? Que? Você pode não sentir a cigarra de centro de cocô? É, eu sinto, mano Ô, Batista Bicho Se você caminhar Você vai estar cagando e andando É piadista agora a tragédia? Meu outfit é esse aqui, pro de noite Eu tô aí com... Com a camisa do... Ah, peraí O que que tem atrás, né, Camisa? Você acha que pra onde? Pro de noite? Sim E no tarde de dia? Ui, Batista Locke Olha, me enviaram uma mensagem agora O Bruno do Flow Ele me disse Qual é o Igor pediu pra você Pra marcar tu e o Lucas do Flow? Caramba! Muito foda Ele vai querer... Ele vai se abrir todo pra ti Ihhhh Mó mozão Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Estão indo embora Ó, Tarzana vai trazer mulher aí Para! Para de mentir Para de mentir Ih, botou o óvo do caralho Yeah Oiê, oi CHRIS戰 turtle Como você falou pra você? Deixa você Eu vou passar o roteiro por vocês Tá, ó, perfeito A gente vai começar falando um pouco sobre a sua relação ao Brasil e ao Nola. Você tá arrumando no Brasil há um ano e meio. A gente vai contar a história que você contou do traficante que te deu mil reais pra você, do nada. Vai tentar puxar mais deixas e aí você coloca essas histórias daqui mais no começo. Ah, tá. Esse aqui é mais uma deixa, é pra ter uma base na hora da entrevista. Pode ser que ele não siga a ordem e assim, o que você for lembrando de história, cara, vai falando. Vou passar um pozinho na casa, uma maniadezinha, uns botox. Tá bonito assim. Obrigado, obrigado, obrigado. Parece que tá igual. Nosso convidado, ele tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, caramba. 40 milhões de likes no Tik Tok, é muito like. Ele tem também o título de influencer angolano mais importante do mundo. Chama lá de guinho. Batista Miranda! Família, vou explicar mais ou menos o que aconteceu no The Noite, porque já tô em casa, já tô mais tranquilo, porque até agora eu não acredito que isso aconteceu, porque é um marco histórico pra... 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 o continente... asiático. Eu sou muito feliz e vou explicar mais ou menos o que aconteceu, porque se eu só colocar todo o vídeo do SBT, vão me processar. Eu não tenho dinheiro pra comprar o... pra pagar o processo. Antes de entrar no programa, vocês viram que me deram o roteiro, não sei o quê, não sei o quê. E o Danilo Gentili, parabéns, porque você é um ótimo comediante. Isso é só pra ele, tipo, falar, caramba... Ah, eu vou chamar ele de novo. Eu vou chamar ele de novo, tá sabendo? Você sabe como é que é a ideia? Foi muito bom, inclusive, porque me senti nervoso, por isso foi bom. Ter um contacto da plateia é totalmente diferente do que ter um contacto que sou da internet. É muito bom ver você que me assiste pessoalmente, trocar uma ideia, conversar um pouco, saber mais sobre vocês. Eu tava lá na plateia. Quem? Eu. Te perguntou. Távamos assim a conversar sobre a minha carreira. É engraçado falar a minha carreira, viu? Eu faço um vídeo... Que carreira, viu? Fazer vídeo pro TikTok. Mas teve um momento que eu gostei muito, que foi um momento que eu tirei o meu shake. Eu mostrei o quanto eu sou gostoso, o quanto eu sou... Fala aí. Caralho, eu sou gostoso em isso? Marcado. Todo marcadinho, olha esse vídeo. Todo marcadinho. Cara, esse menino tá aprendendo a treinar. Deixa eu ver seu shape. Quer ver o meu shape? Quero ver como é que tá. Mostra aqui. Não, porque é o seguinte, o Cariani, o Cariani fica falando. Vem aqui, vem aqui, vamos ver, vamos ver se vai funcionar. Durinho. Durinho. Vai pra plateia. Durinho. Vem pra plateia. Não vai não. Não vai não. Eu tava com vergonha, inclusive, de mostrar. Porque, meu, é rede nacional. Tipo, é o de noite. E, sinceramente, pra mim foi muito estranho estar num programa em que um ano atrás, li isso lá em janeiro, não sei o quê, eu ainda pensava, caramba. Eu só assistia as pessoas, via o Wolverine aí lá. E esse ano fui eu que fui lá. E é algo estranho. É estranho, mas é algo bom. É um estranho do tipo... Não acredito. E também teve um momento do certificado. Eu agora sou cidadão... Brasileiro. Mostra aí. Eu agora sou cidadão brasileiro, porque o Danilo me deu esse certificado. Porque eu passei algumas fases de perguntas que só o brasileiro sabe. Ele tentou me fazer a gambiarra do chinelo. Ele pensou que eu não soubesse mais. Ele mal sabe que meu chinelo era de bidon. Meu chinelo era de cantinho de água. De garrafa? Chinelo de garrafa. É sério? É sério isso. Isso é só pra parte do vídeo ficar bom e sofrer. Consideração final. Eu realmente queria vir aqui, agradecer a todos vocês. Isso foi impossível graças a vocês. Vocês não sabem o quanto eu tô feliz. Tá acontecendo muita coisa na minha vida que eu ainda tô a tentar processar. Tanta coisa que realmente tem que processar. Então só tenho que agradecer a você. Muito obrigado. Você que me acompanha sempre. Você que gosta do meu trabalho. E também você que não gosta do meu trabalho. Muito obrigado. E é isso. É bom saber que você não gosta e veio aqui pra ver realmente que o trabalho é uma merda. Porque eu sempre disse, meu trabalho é uma merda. Eu sou vagabundo. É mentira. Ah, o que é isso? Pô, legal. Ih, afinalizou uma placa toda decepcionada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? SPT. A favela venceu, meu. Tô feliz. Quais são as suas declarações? Meu, as minhas declarações eu sei que o vídeo vai acabar aqui. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Espero que o Brandon tenha feito um bom trabalho porque ele é um péssimo filme aí. Tavo junto. Quero uma novasse pro Brasil, pra Angola, pra Portugal, pra Sato Bay Príncipe, pra Nebisal. Esse é o melhor passo. Até amanhã. Falou, tchau. E aí